Ontem, o Roberto Campos Neto concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva. As pessoas estão assim, olha, as pessoas se apaixonaram. Eu não, o que eu posso fazer? Ah, que você não gosta dele, eu? Não, uma pessoa simpática, doce até no trato. Nada. Agora, o que eu vi, eu brinquei, que gostaram até da primeira pessoa, do pretérito subjuntivo, do verbo abster-se. Ele disse, eu me absteço. Olha, até isso encantou, Larissa. Às vezes encanta, a pessoa tem um erro assim, bacana. Se eu me absteço, mais um pouco, alguém sugeriria em artigo hoje, a partir de hoje, a conjugação da primeira pessoa, do pretérito subjuntivo, do verbo abster-se, passa a ser, se eu me absteço. Se eu absteço, se eu absteço, e não abstiver-se. Momento cultural. Eu, tinha um compromisso fora, mas voltei correndo, peguei meu caderno, Vole e Bene, que eu tenho com a Larissa, você sabe que esse programa é feito de cadernos, né? Tudo, são cadernos da coisa, ó. Nossa. Registrado. É. Isso aqui tem, sei lá, sei lá, umas duas mil páras, mais. São sete cadernos empilhados. Sete cadernos, dos dois lados, cadernão, universitário. Peguei meu caderno, que eu ponho data aqui em cima, tudo para saber quando é que eu... Falei, vou anotar. Tudo bem que vai ficar no YouTube depois, mas eu vou anotar. Quero aprender. E a minha pergunta básica era, por que os juros são tão altos no Brasil? Por que nós temos os juros mais altos da Terra? E essa resposta não veio. Ele não deu essa resposta. E não está em lugar nenhum. E quem tenta dar a resposta, justificando os juros, com a devida vênia, cheira, beira a piada. Porque aí se fala, como ele falou ali, de um certo risco fiscal. Risco fiscal quer dizer dívida. E aí, fazem caricatura do pensamento dos outros. Ah, estão falando que a dívida não é importante. Quem disse que a dívida não é importante? A dívida é importantíssima. A questão é saber se a dívida que temos justifica os juros. de 13,5% nominais, 8% de juros reais. E não há quem consiga explicar isso. O máximo que ele esboçou ali, ele disse, não, porque é a curva de juros de longo prazo. Títulos que nem negociados são. Isso é uma brincadeira. Não justifica. Não justifica. Hoje eu li um artigo de alguém que tentou explicar e, olha, é incrível. Escrevem-se coisas no Brasil. Eu entendi ali que o sujeito está dizendo, sabe o que é? Os juros do Brasil são muito altos porque nós temos uma preocupação excessiva com o social. É mesmo? É porque você vive bem demais no Brasil? É muita política para pobre? Faz o juros ser assim? Então, são equações e são maluquices. A meu ver, inexplicadas. E ele não explicou. Ele encantou. Ele encantou. Até a minha brincadeira, não estou pegando o pé do presidente do Banco Central, porque ele não sabe conjugar o verbo abster-se no pretérito subjuntivo. Não é isso. Mas eu estou dizendo que até isso pareceu encantar. Assim, tal a doçura. Agora ele explicou alguma coisa? Efetivamente? Além dele ter se emocionado ali que o menino vendia bala e já podia receber por pix? O que não deixa de ser interessante, né? Quer dizer, o sujeito vende bala na rua. Ah, mas tem pix. Ao exaltar, digamos, o lado social do BC. A questão central não foi explicada. Eu não estou demonizando o presidente do BC. Mas não explicou. Ele participou hoje de um seminário no BTG Pactual. E ele até repetiu uma coisa que ele disse lá no Roda Viva. E que eu quero problematizar aqui. Eu nem vou... Eu quero problematizar. Vai lá. É isso, Reinaldo. Ele acrescentou que é possível aumentar os gastos sociais e ter ao mesmo tempo responsabilidade com as contas públicas. De acordo com o Campus Neto, os investidores precisam ter mais paciência. Vamos ouvir. Agora, eu acho que a gente tem que dar... Tem que ter um pouco mais de boa vontade. O investidor é muito apressado, é muito afoito. E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo. Como o André disse, eu estava assistindo ali do cantinho. 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina. Tem um arcabouço que está sendo trabalhado. Já foram elaborados alguns objetivos. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de boa vontade. Mas eu acho assim, a boa vontade com o Brasil era enorme. Mas assim, eu acho que o governo está na direção certa. Tem tido um debate bom. A gente precisa ter boa vontade. Falar de juros e ter... A crítica é natural. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar expectativa. Porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. O Banco Central quer trabalhar junto, quer ser colaborativo. E está na disposição para explicar o que tem que explicar. E dizer, olha, nossa opinião, essa aqui é a relação de troca. Olha aqui, ele é muito educado, muito olhando, né? A gente nota ali, é... O Roberto Campos Neto, uma dica. Já dei uma, que é o pretérito subjuntivo do verbo abster-se. Abster, no caso, na forma pronominal, abster-se. Se eu me abstivesse, se tu te abstivesse, se ele se abstivesse, né? Então, é já uma dica. A segunda dica é não usar, querido, a expressão boa vontade. Pô, olha bem, eu vou dizer que a gente trabalha junto aqui, né? Já estamos há dois anos, três anos, né? Nós dois, fixo, três anos, acho, né? Mais, mais. Mais, né? Não, desde que eu estou aqui, mais tempo, mas teve um período em que você ficou fora. Ah, sim, sim, por causa da pandemia, sim, sim, sim. Isso, uns três anos. Sabe o que eu tenho tido com você nesse tempo, né, Wally Benny? O quê? Boa vontade. Ô, Larissa, não é que eu... Oi. Boa vontade. Hum. Assim, a expressão boa vontade... Eu me lembro... Eu venho da literária também, né? Me lembro de um trecho do Fernando Pessoa, assim, quando ele está falando. Diz assim, ah, ele age como um... A pessoa é como um cão tolerado pela gerência. Momento cultural. Então, assim, é como se o governo fosse um cão tolerado pela gerência, que é o Banco Central. Mas o Banco Central não é a gerência do Brasil. Tem um erro aí. Não tem essa de boa vontade. Claro que a fala dele agora está mais mansa do que aquela de quando se anunciou a manutenção da taxa de juros de 13,75. Bem mais mansa. Até do que a ata. É, não, reconheço boa vontade do governo, etc, e tal, e não sei o quê. Agora, não é possível não conseguir explicar, e explicado não está, porque os juros estão em 13,75. Aí, a boa vontade e a fala cordata, elas não explicam as coisas. Até porque juros a 13,75 têm consequências muito graves. Aliás, no seminário do BTG, o André Esteves, que é o controlador do BTG, ele falou, o Brasil tem uma oportunidade única de se posicionar nesse mundo em reestruturação. É o maior exportador de alimentos, exporta energia, minério, e tem um mercado interno com escala e instituições fortes. Do ponto de vista político, ele ressaltou que a transição do poder acontece normalmente em eleições transparentes e um processo eleitoral dos mais eficientes do mundo, se não o mais eficiente. Sobre a nova administração, Lula Esteves avalia que o governo tem todas as condições da previsibilidade, levando em conta os compromissos de campanha e também o perfil do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que durante a prefeitura de São Paulo foi fiscalmente muito responsável. Muito bem, então, por tudo isso, o prêmio de juros no Brasil tem que ser menor. Eu estou concordando com o André. Tem que ser menor. Aliás, ele falou num outro momento que as declarações do Lula, essa história, as declarações do Lula mexeram com o Júlio Estado, tudo conversa móvel. Tudo conversa móvel. Até por isso, por tudo isso, os juros não podem ficar onde estão. Ah, não, mas a dívida... Hoje eu li um sujeito aí dizendo assim, é, porque fica esse exotismo de dizer que a dívida pode crescer indefinidamente. Quem é que diz isso, ô babaca? Quem diz isso? Um cara de uma corretora. Quem é que fala isso? Que a dívida pode crescer indefinidamente? Que a dívida não tem importância? Alguém fala isso? O que se diz, mas tentam transformar as pessoas em anátemas, em... O que se diz é que o tamanho da dívida brasileira não justifica esse juro. O do Brasil é 8, o juro real, que é escandaloso. O segundo lugar é o México, que é 5,5. Aí o Roberto Campos Neto ontem tocou isso no Roda Viva e disse assim, tocou nisso? Ah, mas é que o México sempre teve juros, historicamente, juros mais baixos que o Brasil. O que isso quer dizer? Então os juros altos no Brasil são a nossa segunda natureza? De qualquer modo, louvo. Aí muita gente está falando, não, na verdade ele foi lá fazer um aceno para o governo. Primeiro que não tem que fazer aceno coisa nenhuma. O presidente do Banco Central não faz aceno para nada. Fica aparecendo sempre que essa posição generosa com o governo... Eu insisto, tem gente que acha que o juro tem que ser assim mesmo, tal. O André, por exemplo, falou que ele é contra a mudança da meta da inflação. Eu não sou banqueiro, né, tal. Eu sou favorável porque acho assim, você boia uma meta que é impossível de cumprir e fica sempre esse negócio pressionando. Aí escreveu uma moça, é, mas então se a gente muda, aí vai querer mudar de novo, mudar de novo. Não é assim que as coisas funcionam. Vão botar metas realistas, acho eu. Agora, de qualquer modo, há quem considere que o juro é esse mesmo. Está certo. Há quem não considere. Então, em primeiro lugar, ouvir a divergência. Em segundo lugar, reconhecer que o presidente da república, dadas as regras do jogo e as instituições, ele tem o direito de fazer a crítica que ele quiser. Insisto. Dadas as regras do jogo e as instituições. Até porque o presidente do Banco Central, a sua autonomia garantida por lei complementar, aprovada pelo Congresso. Ah, mas a crítica obtusa da esquerda? Ah, hoje mesmo tem, assim, obtusa, desnecessária, viu? O presidente da CUT com a devida vênia soltou um palavrão para chamar o presidente do Banco Central. Isso, olha, se isso ajudasse, se isso ajudasse, seria fácil, bastaria xingar as pessoas. Isso não colabora em nada. Como não colabora em nada, generalizações toscas. Como eu dizia assim, juro alto só interessa banqueiro. Primeiro que não é só banqueiro. E segundo que quem olhar o balanço dos bancos, vai ver que o balanço dos bancos não anda nada bom, o Vale Bene. Sabe por quê? Por causa dos juros. Inadimplência, risco de inadimplência, vai haver contração de crédito.